Estamos encontrando aqui com o Romário Rocha no Maranhão porque ele está aqui justamente para preparar um dos pontos altos da festa do Parque Zezé Rocha que é a boiada Está separando a boiada aqui nas fazendas do Maranhão para levar lá para o seu Sergipe Já temos aí mais ou menos mil bois separados uma boiada de profissional de classificação de 15, 16 arrobas e do Amador uma boiada aproximadamente de 12 a 13 arrobas para todo o Brasil comparecer a minha vaquejada que é uma vaquejada mundialmente, todo mundo conhece e uma das maiores vaquejadas do Brasil que é a vaquejada do Parque Zezé Rocha A premiação de 230 mil e o que a gente se preocupa mais é separar uma boiada selecionada uma boiada toda a Mobral que nunca correu para a vaquerama e para a minha vaquejada e ficar satisfeito É isso que eu trabalho todo ano para sempre ser a melhor vaquejada do ano Essa agora é a 56ª vaquejada 56 anos O povo de lagarto que é apaixonado por vaquejada vai estar lá recepcionando os vaqueiros as famílias dos vaqueiros de todo o Brasil e o Abra Porteira vai estar lá para registrar e mostrar para o Brasil e para o mundo como essa festa é boa de verdade Com certeza, está todos convidados, o Brasil todo, todos os meus amigos, todos os conhecidos de todo o Brasil aí que estiver me escutando aí, está convidado pode chegar lá, não tenha vergonha de chegar perto de mim recepção, o que precisar, pode chegar perto de mim eu garanto, se eu não resolver tudo, mas a metade do que precisar eu resolvo com a força de vontade que eu tenho e a fé de fazer minha vaquejada melhor de todas do Brasil abre a porteira e manda a boia, rocha